Tem um estudo inédito sobre o futuro de jovens brasileiros no mercado de trabalho que traz dados preocupantes, principalmente aqui de São Paulo. Quase um em cada três jovens com idades entre 14 e 29 anos não tem oportunidade de estudo nem de trabalho. Chama atenção também os dados sobre as oportunidades de emprego para boa parte dessa população que ainda enfrenta dificuldades para se capacitar no mercado de trabalho. Aqui de São Paulo, um jovem de 18 anos se encaixa nesse grupo. Ele e muitos outros sonham com o dia que terão uma carteira assinada. Vamos ver? O mundo tem tanto a oferecer, mas os sonhos são poucos. Não tá aí, não cheguei a pensar nesse daí não. Foi difícil começar a nossa conversa. É que o Marcos ficou um pouco contido na hora que chegamos para gravar com ele. Mas essa defensiva tem uma explicação. O jovem mora num bairro de periferia em São Paulo. Vive com a avó e está terminando o ensino médio. Já sem perspectiva de trabalho, ele tá passando os dias na esperança de ter a carteira assinada. Arrumar um trampo fixo, né? Que não seja bico. O Marcos estava me contando que consegue, semanalmente, fazer alguns bicos, como, por exemplo, descarregar um caminhão, montar móvel planejado. Só que não é algo garantido. Ajuda no orçamento familiar, mas não dá para sustentar a família toda. O caso dele se encontra também com muitas outras pessoas. Por isso que viemos até o maior centro comercial da América Latina para conhecer histórias. Histórias de pessoas que, por muitas vezes, buscam por placas como essas. Tem a Nicole. O mercado, às vezes, quer aguentar as pessoas com experiência. E, geralmente, a gente jovem não tem muita experiência e começa a entrar no mercado agora. O João. Procurar emprego hoje em dia não tá fácil, tá difícil, né? Às vezes, é falta de experiência também, né? Para poder trabalhar no lugar, né? Porque depende da profissão, né? Que você quer trabalhar, é bom ter experiência boa. Eu, quando comecei a trabalhar aqui, não tinha experiência, mas aprendi rápido. A preocupação na hora de ir em busca de uma vaga não é à toa. Uma pesquisa escancarou que um terço dos jovens entre 14 e 29 anos não tem oportunidade de emprego e nem de estudo. É claro que a gente tem um efeito da pandemia também, que trouxe tanto a questão da saída da escola, mas também por conta das oportunidades mesmo disponíveis para essa geração mais vulnerável. E uma desigualdade muito grande também, para que a gente possa ter ofertas, tanto de estudo quanto de trabalho, que sejam apropriadas para esses grupos que estão aqui nessa geração sem ser. A pesquisa ainda mostra que 15% apenas estudam, 39% só trabalham, 5% estão estudando, mas estão sem emprego. E 27% está sem oportunidade de estudar e de colocar a mão na massa. Está difícil para as pessoas arranjarem emprego agora. Antigamente era bem mais fácil, né? Hoje em dia está bem mais difícil. Por isso, quem consegue se encaixar no mercado de trabalho, dá duro para não sair mais. Dou o meu melhor, chego no meu horário certo, bato a minha meta, faço o impossível. Para conseguir, minha vaga aqui, continuar. Porque tem meta. Se não chegar na meta, não dá o melhor, não tem como.